Música Uma tarde de sábado, uma feijoada na choperia Zero Grau pra comemorar o aniversário da Patrícia de Paula e do Bozó Que delícia de tarde, Patrícia, Bozó Bozó cantou a tarde inteira, né Bozó? Que delícia, com a tua turma toda Vários músicos fizeram o aniversário também, né? Já é uma tradição comemorar esse aniversário, né Bozó? É, uma tradição, coincidentemente, várias pessoas do nosso grupo Esposas e músicos fazem aniversário no mês de julho Dois anos pra trás, né Patrícia? Fiz um aniversário, coincidiu numa sexta-feira E outro no sábado, foi véspera do meu aniversário Ela falou, ah, vamos fazer no Zero Grau, é meu aniversário também É o terceiro ano Por que não fazermos um evento, né? Chamar as pessoas, chamar os amigos É isso que você está vendo, são todos nossos amigos Os que não são meus amigos, que agora são São amigos da Patrícia E foi essa tarde maravilhosa aqui Que esperamos repetir, né Patrícia? Patrícia, e faz um dia de inverno em Rio Preto E foi hoje Deu super certo, combinou super com a feijoada E com o samba, tudo a ver, né? Foi sorte mesmo, foi bênção, né? Com certeza, quando tem que dar certo Tudo conspira, né? Mas foi um prazer já, o terceiro ano Que o Bozol comemora, a gente faz a mesma semana Aniversário, os dois, canceriano Aí eu falei, não, esse ano vamos fazer um evento legal, né? Eu fiquei, vamos, vamos Porque é tanta correria que às vezes acaba passando batido E deu muito certo, o pessoal gostou bastante A gente também se dedicou pra sair tudo redondo Porque montar um evento não é fácil, né? Não Mas graças a Deus, a gente deu tudo certo Superou as expectativas E deu muito certo O adesão foi muito bom O pessoal gostou da comida, da feijada, dos petiscos Acho que o show também maravilhoso Como sempre, o Bozol é um grande amigo Desde quando a gente tá em Rio Preto Ele sempre toca aqui A gente já criou uma amizade, eu com ele, com a Denise Com o pessoal Já moram no nosso coração E Bozol, você tem aquela turma que vai com você onde você for, né? É, além do... O grupo é Bozol, ele e amigos, né? São nossos amigos mesmo É, cada um tem sua profissão ali Então eles tocam o que gostam E as pessoas que nos acompanham, né? Graças a Deus Nossa intenção é essa Trazer alegria, né? Para as pessoas E... E eles têm correspondido Eu acho que a gente tá conseguindo esse objetivo Bom, mas agora fazer uma vez só por ano é pouco, né? Patrícia, você vai fazer mais? Ah, vamos estudar, né? Bozol, o que mais a gente vai aprontar aí, né? Vamos pensar aí Tem que elaborar certinho Para o pessoal gostar e agradar Porque o importante é o cliente sair satisfeito, né? Isso é o que importa Os nossos amigos ficarem felizes E satisfeitos Não quando o aniversário é nosso Mas a festa é deles Muito obrigada e feliz aniversário Obrigado, Malu Obrigado E boa sorte no seu programa aí Que é um sucesso que eu sei Obrigada Obrigada, Patrícia Um abraço, Malu Obrigada Uma tarde de sábado Feijoada e muito samba No Zero Grau Comemorando aqui o aniversário da Patrícia de Paula do Bozó E ela Nada mais, nada menos Que a Ana Paula Castilho Prestigiando aqui Que bom, né, Ana Paula? Nossa, que delícia O Zero Grau sempre foi um ícone da cidade Em bar É uma felicidade Aliás, Malu, eu conheço meu marido aqui Jura? É Olha só, brincadeira E a gente adora, tá? Sempre que a gente pode A Patrícia é uma querida O Bozó, então, nem se fala E tá sendo um prazer estar nessa festa E gostosa, né? A gente, toda vez que vem aqui Relembra tudo isso, né? E traz aquilo à tona A gente fala pros filhos Ó, foi aqui que o papai e a mamãe Começou tudo E é muito gostoso E aí, agora Pela direção da Patrícia O bar melhorou muito, né? Sempre foi bom Mas tá muito top Gostei demais Vamos deixar uma mensagem pra Patrícia Pro Bozó? Vamos Vou até tirar o óculos Patrícia, Bozó Feliz aniversário Que Deus abençoe vocês Muitas boas energias na vida de vocês Que vocês continuem alegres Como sempre foram, né? E um super beijo Meu e de toda a minha família Bom, e quem encerra Essa tarde gostosa de sábado Essa feijoada Se apresentando no palco É o Ed Carlos Ed Carlos, você veio pra cantar Parabéns pra Patrícia e pro Bozó Opa, com a honra imensa, né? De ter, de ser convidado Pra essas duas pessoas amigas Essas duas pessoas ímpar na noite de Rio Preto, né? A Patrícia, aqui à frente do Zero Grau O Bozó, esse cantor Fabuloso de samba Me convidaram E pra mim é uma honra muito grande Encerrar aqui hoje Essa tarde gostosa Bom, como você falou São dois ímpares Porque viver aqui de noite, de música Não é fácil, né? Não, não, não Não é fácil E de bar, né? É, principalmente de bar Sendo uma mulher ainda, né? Sendo uma mulher Tocando Essa casa já há alguns anos Aliás, hoje o Zero Grau É a única casa Que nós temos Há vários anos Que continua aberta, né? Mais de 30 já Mais de 30 Então pra mim É uma alegria Ter sido escolhido Por eles dois Pra estar aqui hoje Pra encerrar a festa Bom, você é o queridinho Dos rio pretenses Toda festa Que é boa tem Ed Carlos Ah, graças a Deus A gente A gente faz um trabalho Bem bacana Respeitando A quem nos contrata Respeitando A quem nos assiste Eu acho que isso Tem dado Muito fruto Tem dado muito certo Eu tô aqui com o casal Planeta Rock Numa tarde de samba Samba, rock Kelly, André Samba, rock Tudo a ver Porque música é música A gente gosta de tudo um pouco, né André? Com certeza, Malu A gente que trabalha No ramo de produção Artística Produção cultural A gente gosta de todas Qualidades de música E está hoje aqui no Zero Grau Nessa tarde gostosa Comemorando o aniversário Da Patrícia Que é uma das proprietárias Do Bozó Muita gente bonita Muita família Eu falo muito pra Kelly Que esse tipo de evento De festa Resgata muito Essa tradição O Rio pretense E nada melhor Do que estar no Zero Grau Que é Sem dúvida nenhuma Hoje É uma referência De todos os segmentos De bares De São José do Rio preto Eu que viajo bastante As pessoas sempre falam E o Zero Grau? É Bom, tudo prontinho Pro planeta rock? Tudo pronto já Malu Vamos chamar o pessoal Pra ir Pra ir comprar o seu ingresso Lá no estande do Iguatemi E curtir também o rock Com a gente A gente gosta de rock A gente gosta de samba Também Estamos muito felizes De estar aqui Comemorando o aniversário Da Patrícia do Bozó Nessa casa maravilhosa De tradição De São José do Rio preto Como o André falou Que a gente vai pra fora Viaja O pessoal sempre dá referência Aqui do Zero Grau Então a gente está muito feliz E o pessoal Corre pra lá Que semana que vem Vai virar o lote Do Planeta Rock Então o pessoal Corre lá pro estande Pra comprar Então a gente se vê No Planeta Rock É isso aí A gente se vê no Planeta Rock Obrigada André Obrigado Malu Obrigado Luiz E feliz aniversário Patrícia Feliz aniversário Patrícia Feliz aniversário Bozó E Deus te protege muito Nessa data maravilhosa E Deus te protege muito E Deus te protege muito